E ela é uma princesa danada Meia noite boto uma capa Beijo na manu que ela vaza Negra essa vontade não passou Trouxe de esperar na minha casa Red Bull nunca te deu razão Tenho uns problemas na Europa e nada se compara com brasa Ok, nega evita pessoas rasas Cabelão me dá um atalho, eu, eu tá Tava com esse corte maninho Sabe que eu liguei foi passar Eu, o que? Tava pedindo solução E ela só me pedindo Hum, 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 hum Tava pedindo solução E ela me pedindo sua vara E eu tava fumando Calculando os investimentos que dá pra fazer Paizão aqui o tempo voa Cê trampo em dinheiro Ele trampa você Então, faz a sessão Essa é a quarta do dia Não tem valor Mas eu sei de o que? Já já gata me alivia Não tem condição E ela pensa que dinheiro Que tá dando em árvore, mas pra mim não E ela que nem é dinheiro Mano, eu só posso te dar condição Ok, sente a pressão E eu não queria mais fumar um balão Eu tô, tô tentando há muito tempo Irmão, muda a condução Ok, tem uma direção Já vi muito dinheiro na mão Essa grana voa como o vento Depende da tua intenção Vem fácil vai fácil Eu odeio esse caos Mas tenho uma coleção Enquanto ponteiro eu sufoca o dinheiro Respira o cheiro do cifrão Ok, na sola do pé Do jeito que olha Eu sei que tem problema comigo Você tem fé Só não encosta que sabe que eu não sou amigo Cê mesmo quer saber qual é Cê fala muito do corre Mas cê não tem moral Pra ligar um teste da minha fé Precisa do que cansado Cê é um bolsar Rapaz, sei que não tem Mas tá me invejando por quê? Rapaz, sei que tá escassa o neguinho Procura de cê E eu não queria mas tenho que largar Que esse caminho gatinha já te machucando demais Ok, tara demais Ela é safara demais Olha no olho ela pede pra tirar Essa roupa todinha pro pai Não liga, liga demais Hoje eu não quero mais saber de você Quem fosse daqui Hoje é muito mais fácil esquecer de você Tchau Tchau